Fala aí, tudo tranquilo? Três tipos de viagem que é melhor nem começar. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês três tipos de viagem, três situações que se acontecer com você, recomendo cancelar pra evitar nota baixa, evitar dores de cabeça e quem sabe até levar prejuízo. Ficou interessado? Ficou curioso? Então assiste o vídeo de hoje até o final e pra não perder nenhuma dica, nenhuma sacada aqui do canal, só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Clicou em inscrever-se, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. Então vamos lá. Sou motorista do Bureia há quase dois anos e nesse meio tempo eu identifiquei três situações comuns, três tipos de viagem que volta e meia aparecem pra nós motoristas e que se você aceita e faz essa viagem, cara, a chance de dor de cabeça é muito grande. Então pra que você não passe por isso, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as três situações. Primeiro tipo de viagem que é melhor você recusar na hora e cancelar sem pensar duas vezes. Passageiro atrasado. Sabe quando você aceita uma chamada e na sequência já começa a receber um monte de mensagem do passageiro. Cadê você? Vai demorar? Tá chegando logo? Estou com pressa? Tenho horário? Estou atrasado? Tenho compromisso? Quando você recebe esse tipo de chamada e recebe esse tipo de mensagem, por mais que você se esforce, a chance de ser bomba é muito grande. Pode ser que você corra, faça o melhor possível, às vezes até ultrapasse o limite de velocidade pra atender o passageiro e no final leva uma multa e o pior, que o passageiro não reconheça o seu esforço e ainda te dê uma nota 1. Então, pra evitar esse tipo de coisa, esse tipo de situação, eu faço isso, eu cancelo esse tipo de viagem. Eu não aceito viagem de passageiro que já começa a reclamar, resmungar, que tá atrasado. Se ele tá atrasado, ele que tivesse saído mais cedo. Não é eu agora que tenho que correr, sair voando, fazer mágica, passar por cima dos carros no trânsito, pra chegar logo onde ele quer, pra atender uma necessidade dele. Infelizmente, esse tipo de situação não tem o que o motorista fazer e, em geral, o passageiro não te reconhece. Ele reclama, ele te dá a nota 1. Então, evite viagem de passageiros atrasados. Primeira situação que eu te recomendo cancelar sem pena, sem dó. Segundo tipo de viagem que eu te recomendo cancelar na hora. Não pensa duas vezes, cancela. Quando você chega no local e são mais de quatro passageiros. Se o seu carro é de cinco lugares, você só pode transportar quatro pessoas. Uma pessoa por cinto de segurança. Nunca, jamais, em hipótese alguma, leve mais passageiros do que a capacidade do seu veículo. Pelos seguintes motivos. Primeiro, óbvio, segurança. Se não tem cinto de segurança pra todo mundo, vai ficar alguém solto dentro do carro. E se acontecer alguma coisa, a culpa, a responsabilidade é sua, motorista. Então, por mais que o passageiro te dê um extra, queira te dar uma gorjeta, diga que cabe, que são magrinhos, que vão apertadinhos, que vão ajeitados, não aceite esse tipo de viagem. Chegou no local, identificou que são mais passageiros, peça desculpa e cancele. Cancele. Não é, ah, não, eles combinaram, eles conversaram e vão. Cancela. Cancela, pois é dor de cabeça na certa. O que que acontece na maioria dos casos? O passageiro fica ressentido, porque com certeza algum outro motorista já quebrou esse galho pra ele, já ajudou ele. Então o passageiro vai ficar ressentido e no final ele vai te detonar na avaliação. Às vezes até reclamar de você pro aplicativo. Sendo que você foi lá, atendeu e estava apenas preocupado com a segurança deles. Então chegou no local, tem mais gente do que cabe no carro, diz, ó, me desculpa, o limite é 4, estou cancelando a viagem, pode tentar um outro carro, quem sabe você até consegue um carro maior. E ó, pica a mula, vai embora, porque a chance de dor de cabeça nesse caso é muito grande. Eu mesmo já passei por esse tipo de situação, até já comentei algumas vezes aqui no canal, quando eu fui buscar uma turma num final de balada e veio uma galera querendo entrar no carro, todo mundo se aglomerando, eu olhei pra trás, contei, eu disse, quantos são? Aí a menina, 5. Aí eu falei pra ela, não. Aí ela, como assim não? Eu disse, o carro cabe em 4 pessoas, por questões de segurança, por questões até de seguro, porque o seguro não paga se tiver mais gente, segurança, porque é um cinto de segurança pra cada um. Fiz toda uma explicação bonitinha, aí eles passaram a mão, saíram do carro, conversaram entre si e voltaram. No que eles voltaram, a moça que sentou na minha frente deu uma porrada na porta pra fechar. O colega que estava atrás só olhou pra ela, o que é isso? O carro dele tem seguro, não tem problema. Na mesma hora, eu passei a mão na frente dela, como é que é? Cancelei a viagem no aplicativo, ó, você pode descer e chamar outro carro, comigo, você não vai. Mandei a menina sair, ela saiu, bateu porta de novo, saíram reclamando, resmungando. O que que eu fiz? Saí do local, pra não ficar ali exposto, não sou trouxa também, se acontece uma coisa dessa com você, sai do local, não fica ali pros caras não jogar pedra, não chutar o teu carro, por mais que você seja forte e valentão, evita prejuízo no carro, evita dor de cabeça. Saí do local, andei um pouco mais pra frente, na mesma hora, parei e reportei pro aplicativo. Passageiro sem noção, querendo colocar mais gente do que cabia dentro do carro, foi grossa, bateu a porta do carro quando entrou, bateu a porta do carro quando saiu, extremamente mal educado, não é esse o tipo de passageiro que eu espero do aplicativo da plataforma Uber. Na mesma hora, me responderam, pediram desculpa, isso e aquilo, não sei o que. Se fizeram alguma coisa com o passageiro, não sei, mas eu me resguardei e fiz o meu relato. E depois disso, eu aprendi, nunca mais eu aceito esse tipo de viagem. Chego no local, eu só abro o vidrinho. Quantos são? Ah, passou da capacidade? Não é. Cancelo na mesma hora, vou embora dali, não faço esse tipo de viagem. Pois, como eu falei pra vocês, o passageiro, por mais que ele entenda, que ele aceite, ele vai ficar frustrado e vai acabar descontando na sua avaliação. Então, não vale a pena o risco. Te recomendo. Chegou no local, é mais gente do que cabe no carro? Cancela. Vamos educar os passageiros a entender que carro são quatro lugares. Então, são cinco amigos, são seis amigos que chamem o outro carro, deem oportunidade até pra um outro colega, pra um outro motorista trabalhar e você aí, não se arrisca, não caia nessa mancada, por mais que ele se dê em gorjeta extra, não caia nessa mancada. Lembrando que a responsabilidade em caso de qualquer coisa é sua, você depois que vai responder na justiça, se tinha mais gente, se morreu alguém, se aconteceu alguma coisa, você motorista que assume a bronca. E vamos pra terceira e última situação que eu te recomendo cancelar na hora, nem pense duas vezes. Quando o passageiro te chama pra fazer frete ou fazer entrega. Esse tipo de situação também te recomendo cancelar de olhos fechados. Primeiro, fazer frete. A gente não é carro de frete, não é caminhão, não é Kombi, não é nada. Nós somos um automóvel, nosso papel, nossa função é transportar pessoas. Ah, mas é só... Não interessa. Nosso carro não é feito para transportar tralha, coisas dos outros. Eu quando vou levar alguma coisa no meu carro, eu boto pano, eu boto cobertor, eu boto caixa. Eu faço de tudo para proteger o meu carro para que não arranhe, que não estrague, pois senão depois a bronca é minha. Agora, um terceiro, que vai enfiar alguma coisa dentro do seu carro, então acho que ele vai ter algum cuidado, ele vai ter alguma preocupação, os caras vão colocar de qualquer jeito, vão querer enfiar de qualquer jeito, vão socar ali, se vai arranhar não interessa, se vai quebrar alguma coisa não interessa, e se você deixar alguém fazer isso, estragar alguma coisa, depois o problema é seu. Não adianta reportar para o aplicativo, eu já falei nesse vídeo aqui, vai reportar para o aplicativo, o aplicativo vai dizer, amigo, o problema é seu, o problema é seu e do passageiro, o nosso papel, o papel do aplicativo é só arrumar o passageiro para você, qualquer coisa depois disso, é por sua conta e risco. Então, te recomendo, chegou no local, é para fazer frete, é para levar tralha, peça desculpa, agradeça, meu carro não dá, não faço frete, cancela e vai embora. A mesma coisa quando alguém te pede para fazer entrega, é só um envelope, é só um pacote, é só uma caixinha, cara, vamos lá, primeiro, se o passageiro não vai junto com você, e dá algum problema, estraga alguma coisa, falta alguma coisa, na hora que você chega no destino, de quem que é a culpa? Quem que vai se incomodar? Porque quem vai receber, vai dizer, está errado, está quebrado, está estragado, faltou alguma coisa, vai acabar te culpando, você vai dizer, eu não sei, não vi, vai acabar te culpando, vai dizer que você, durante o trajeto, é que estragou, você fez ali um relatório, conferindo se estava tudo ok, na hora que você retirou a encomenda, quando foi levar para a entrega, não, não é? E aí, vai assumir a bronca? Outra situação também, um pouco mais crítica, o que que você está transportando? O que que você está carregando dentro do seu carro? Você sabe? Quando é uma coisa mais simples, mais visível, legal, né? Tipo flores, um bolo, qualquer coisa assim. Agora, se você está levando droga, você está levando alguma coisa que não pode, está transportando algum produto ilegal, alguma coisa que não é para estar dentro do seu carro. E uma polícia te para, como é que você explica, ah não, o passageiro lá, que mandou eu entregar ali, cadê o passageiro? Não está no carro. E aí? Como é que você prova que aquilo que você está transportando não é seu? Você consegue provar? Filmou alguma coisa? Gravou? Então, meu amigo, frete e entrega, cancela. Cancela, evita, ah, mas vão me dar gorjeta, vão me... Evita, evita dor de cabeça, evita alguém danificar o seu carro, gerar algum prejuízo, evita também no final alguma avaliação ruim, pois se você não entregar direitinho, faltar ou falhar alguma coisa na entrega, quem receber não gostar de alguma coisa, pode te culpar também, avisar a outra ponta e os caras te avaliem mal. Sem falar que transporte, sem o passageiro dentro do carro, também pode gerar dor de cabeça, pois o passageiro pode alegar que não fez a viagem, pode alegar que não estava dentro do carro e bloquear o pagamento, não te pagar. Já tive casos, já vi casos que o passageiro chamou a viagem e no final ele mandou cancelar o pagamento dizendo que ele não estava no carro. Então, mais um negócio para você ficar ligado, mais uma situação para você ficar atento. E você aí, além dessas três situações, tem mais alguma que você acha que é importante a gente estar mapeando, a gente estar informando? Que situação é essa? Que tipo de viagem que é melhor não fazer, que é melhor cancelar? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua história, quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.